Essa é forte, hein? Procurar, viciar só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem no amor de balada vira o amor da minha vida Quem diria? Quem beijou, pegou, pegou, não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem no amor de balada vira o amor da minha vida Quem diria? Que eu beijaria mesmo a boca do dia Eu não vim de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da liça Eu achei sem procurar, viciar só de provar De coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem no amor de balada vira o amor da minha vida Quem beijou, 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 não beija mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem no amor de balada vira o amor da minha vida Quem no amor de balada vira o amor da minha vida Quem beijaria mesmo a boca todo dia Obrigada e da baiana é foda Vocês sabem essa aqui, ó Eu não tô nem me reconhecendo Desqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Ando fora pra te ver entrando na minha vida Uma hora ou outra Por no status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Seu tô Status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Seu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Ando fora pra te ver entrando na minha vida Mas quem diz que eu mando Estou no status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Seu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Seu tô Caio Estou no status que eu não queria Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente Hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia dentro de nada E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro de nada E sinta saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente E hoje é vida singular E agora E agora Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia de tudo errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia de tudo errado E sinta saudades aqui do meu quarto Por que seu coração tá pisando no freio? Por que seu beijo tá com gostinho de medo? Por que isso nem combina com você? Engraçado que naquele amor sem futuro Você se entregou pro morso em paraquedas E comigo você tá em cima do mundo Logo eu, a pessoa certa Ai, 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 ai Me diz Por quem tá com medo de ser feliz? Ai, 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 ai Por quem você tá com medo de amar? Faço o que for preciso pra provar Que meu beijo é certo Nosso amor é completo Se joga na minha vida Se joga na minha vida Ai, 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 ai Por quem você tá com medo de amar? Faço o que for preciso pra provar Que meu beijo é certo Nosso amor é completo Se joga na minha vida Que eu te pego Engraçado que naquele amor sem futuro Você se entregou pro morso em paraquedas E comigo você tá em cima do mundo Logo eu, a pessoa certa Ai, 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 ai Me diz Por quem você tá com medo de ser feliz? Ai, 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 ai Por quem você tá com medo de amar? Faço o que for preciso pra provar Que meu beijo é certo Nosso amor é completo Se joga na minha vida Ai, 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 ai Por quem você tá com medo de amar? Faço o que for preciso pra provar Que meu beijo é certo Nosso amor é completo Se joga na minha vida Que eu te pego Se joga na minha vida Que eu te pego Você deixa Essa música é o seguinte Essa música é a história daquele Daquele casal Que tá quase terminando Mas não sabe se terminou ou não Decide o que você quer da sua vida Tô precisando saber Pra poder levar a minha O ponteiro desse amor Marca a boca Caso linda Me beija de qualquer jeito Quase nunca é de língua Toquei no seu corpo e ele não me respondeu Fingiu que não me conheceu Seu coração tá querendo virar a cara pro meu Estratégia pra me deixar Me ignorar Fazia parte Cê queria que eu terminasse Pra saudade me cobrar mais tarde Não vai ter Mulher de chá Se não me quer Deixa eu de lado Se for sair Deixa claro Certo em um intervalo Pra quando eu tiver com alguém Nos amasso deirado Cê não vir mexendo o saco O ponteiro desse amor Marca a boca Caso linda Me beija de qualquer jeito Quase nunca é de língua Toquei no seu corpo e ele não me respondeu Fingiu que não me conheceu Seu coração tá querendo virar a cara pro meu Estratégia pra me deixar me ignorar Fazia parte Cê queria que eu terminasse Pra saudade me cobrar mais tarde Não vai ter Mulher de chá Se não me quer Deixa eu de lado E se for sair Deixa claro Certo em um intervalo Pra quando eu tiver com alguém Nos amasso deirado Cê não vir mexendo o saco Pra quando eu tiver com alguém Nos amasso deirado Cê não vir mexendo o saco 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 Não me enrola assim que eu vicio, só de imaginar Minha boca na sua, já tô doido pra provar Enrolou o primeiro beijo, mas tem tanta química Que nem dá pra explicar, nem na tabela periódica Me fala que não vai passar a noite E só sorrindo me tira daqui, me leva pro seu paraíso Não quero voltar pra casa imaginando o que poderia rolar Com você quero fazer agora Vai que vira uma lembrança boa Vai que vira assim que eu vicio, só de imaginar Minha boca na sua, já tô doido pra provar Enrolou o primeiro beijo, mas tem tanta química Que nem dá pra explicar, nem na tabela periódica Me fala que não vai passar a noite E só sorrindo me tira daqui, me leva pro seu paraíso Não quero voltar pra casa imaginando o que poderia rolar Com você quero fazer Me fala que não vai passar a noite Me fala que não vai passar a noite E só sorrindo me tira daqui, me leva pro seu paraíso Não quero voltar pra casa imaginando o que poderia rolar Com você quero fazer agora Vai que vira uma lembrança boa Vai que vira uma lembrança boa Tô aqui só esperando uma vacilada dele Quase um ano e esse filho da mãe não é Não tem problema, o coração espera Odeio quando ele diz o que eu devia te dizer Mas eu tenho consciência que ele é Perfeito pra você E não dá chance pra eu aparecer Será que do sorriso dela vai sobrar pra mim um pouco? Não é que eu seja doido Mas o amor não tem regras, é mesmo louco E eu, com ciúme do que nunca foi meu Com saudade do que não aconteceu E eu, esperando o erro desse cara Rodando murro e ponta de faca Ela tem três corações e nem percebeu O dela, o velho meu Será que do sorriso dela vai sobrar pra mim um pouco? E eu, com ciúme do que nunca foi meu E eu, com ciúme do que nunca foi meu Com saudade do que não aconteceu E eu, esperando o erro desse cara Rodando murro e ponta de faca Ela tem três corações e nem percebeu O que era o velho meu E eu, com ciúme do que nunca foi meu Com saudade do que não aconteceu E eu, com ciúme do que nunca foi meu Esperando o erro desse cara Rodando murro e ponta de faca Ela tem três corações e nem percebeu O dela, o velho meu Tu toquei dez pras três e você nem foi pra canar O esquisito é você ter perdido esse sono há uma semana Tô aqui sem dormir, resistindo aquele tempo Que você me pediu quando disse que não tinha mais sentimento Na sua última foto, sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar, seria assim Que jeito cê vai ser feliz? Sem Parece pessoal, mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida e me deixa pro final Parece pessoal, mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida e me deixa pro final Só te faço um pedido, deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui na sala de espera do seu coração Na sua última foto, sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar, seria assim Que jeito cê vai ser feliz? Sem Parece pessoal, mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida e me deixa pro final Parece pessoal, mas pra mim não é normal Parece pessoal, mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida e me deixa pro final Vocês façam o pedido, deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui na sala de espera do seu coração Na sala de espera do seu coração Eu não vou te pedir pra voltar Mas vê se não me esquece Que eu também não vou conseguir Nem se eu quisesse Deixa estar Como está Só não deixa Só responde uma coisa Talvez mais que uma Com toda sinceridade Me dê Dois minutos do seu tempo Depois disso eu vou embora Só completa a frase Vai! Quando você me vê com outra pessoa, no meio da rua, nessa hora você vai desfaçar Vai chegar em casa e perceber que não está imune, vai desabar, o nome disso é, completa aí Pra gente tentar contra as pessoas, várias tentativas, e ver que nada é de verdade Quando alguém te chama pra sair e nem você já não tiver vontade, completa aí, o nome disso é Quando soube as respostas, sorriu e não falou, completo pra você, o nome disso é amor Responde uma coisa, talvez mais que uma, com toda sinceridade Me dê dois minutos do seu tempo, depois disso eu vou embora, só completa a frase Quando você me vê com outra pessoa, no meio da rua, nessa hora você vai desfaçar Vai chegar em casa e perceber que não está imune, vai desabar, o nome disso é, completa aí Quando a gente tentar contra as pessoas, várias tentativas, e ver que nada é de verdade Quando alguém te chamar pra sair e você já não tiver vontade, completa aí, o nome disso é Quando soube as respostas, sorriu e não falou, completo pra você, o nome disso é amor Quando soube as respostas, sorriu e não falou Completo pra você, o nome disso é amor Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito, eu nem tô quem bebia Eu mudei de celular, pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, vi ciência de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem beijou, beijou, não beija mais Virando o amor da minha vida, quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beija ou beija ou beija ou não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha filha Quem diria que eu beijaria mesmo a boca do dia Eu morrei de celular, no passado não viajar Da balada tirei meu nome da liça Eu achei sem procurar, fiz licença de provar De coração tendo meio a marinha que dizia Quem beija ou beija ou beija ou não beija mais Quem beija ou beija ou beija ou não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha filha Quem diria Quem beija ou beija ou beija ou não beija mais Quem beija ou beija ou não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha filha Quem diria que eu beijaria a mesma boca todo dia Vem, vem, uma mão de balada virando a mão da minha vida Quem diria que eu beijaria a mesma boca todo dia Se liga na revolta e na superação Olha aqui pra mim Pra cá e pra lá num quarto nesse brilho danado Eu não levantei, nem vou levantar É desesperador Essa situação Cadê o bom senso do seu coração? Já dá pra parar Um milagre aqui Ah tá, que resolve sumir Então tá Você só não levou essa casa Porque não dava pra carregar Nunca pensou em mim Nunca Só me deixou eco e mais nada Me prometeu vida toda E me deixou na metade da estrada Ah, 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 ah Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vão sofrer no resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão e encho essa casa de imóveis Passo álcool em mim na parede e no teto, eu gasto uma caixa mas me desenfeto Em toda dor é constante, em toda porta é pra sempre na estante Em toda dor é constante, em toda porta é pra sempre na estante Nunca pensou em mim, nunca, só me deixou eco e mais nada Me prometeu vida toda e me deixou na metade da estrada Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia, porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão e encho essa casa de imóveis Passo álcool em mim na parede e no teto, eu gasto uma caixa mas me desenfeto Em toda dor é constante, em toda porta é pra sempre na estante Em toda dor é constante, em toda porta é pra sempre na estante Um bar para beber O caminho mais curto e eu pago dobrada a corrida Ai, 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 pode correr Boteca é melhor que hospital em caso de ferida Paixão mal resolvida Deixar marcado aí, tipo as onze Você volta, me busca e me leva aonde eu fui feliz até ontem Toca pra rua, recaída, lote doze Casa trinta, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Tem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua, recaída Toca pra rua, recaída, lote doze Casa trinta, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Tem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua, recaída Deixa marcado aí, tipo as onze Você volta, me busca e me leva aonde eu fui feliz até ontem Toca pra rua, recaída, lote doze Casa trinta, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Tem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua, recaída, lote doze Casa trinta, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Tem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua, recaída Muito obrigado, muito obrigado Ela não viu o arroz, bebra prato na pia Propeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha Nela roca demais, mancha as minhas camisas Tá tendendo de olhar, quando ela tá naquele dia É isso que eu falo pro outro, mas você sabe o que é meu hoje Eu falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou dar de propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor Tá doido que eu vou dar de propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha cuida o mesmo pro que acabou Júlio C.D. É o Zé Métrico e Cristiano, papai Júlio C.D. Júlio C.D. Júlio C.D. Júlio C.D. Tá tendendo de olhar, quando ela tá naquele dia É isso que eu falo pros outros, mas você sabe o que é meu hoje O quê? Eu falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha cuida o mesmo pro que acabou Coração pra naqueles dias Tentou de se apaixonar E fui eu quando ele percebeu Que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia Livrando de volta Pra quem não merecia O que que eu preciso? Simples Preciso de um copo, cigarro de gato Queria também Ela aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, 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 ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Coração tá naqueles dias Inventou de se apaixonar E doeu quando ele percebeu E doeu quando ele percebeu Que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia E doeu, pra quem não merecia Preciso de um copo, cigarro de gato Queria também Ela aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, 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 ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias É Júnior CD! E aí? Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se majugou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude sair Nessa falta de Aleita, Bahia, né? E parabéns pra você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor Puxa a mão Imaginando Quero ver todo meu chão E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Casa 30, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua, recaída, lote 12, casa 30, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua, recaída Deixa marcado aí, tipo as onze Você volta, me busca e me leva onde eu fui feliz até ontem Toca pra rua, recaída, lote 12, casa 30, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua, recaída, lote 12, casa 30, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua, recaída Muito obrigado, muito obrigado É uma honra muito grande Fala, Mansa Henrique e Juliano juntos Grande honra, meus parceiros Beijo tecnicamente Sem língua também é beijou É beijou Mas o seu Eu gosto de qualquer jeito No pescoço, na boca ou no queixo Perfeito é o mesmo O que ria de você Faz o questão de aceitar Sem medo Se eu soubesse que era tão assim Tinha chegado aqui Mais cedo É que eu não posso ficar sem Só teu gosto que mata a minha fome Coração tem na testa Na saudade você tá sumiço É que eu não posso ficar sem Só teu gosto que mata a minha fome Coração tem na testa Se eu soubesse que era tão assim Saudade você tá sumiço É que eu não posso ficar sem Só beijando você fico bem O que ria de você Faço questão de aceitar Faço questão de aceitar Sem medo Se soubesse que era bom assim Tinha chegado aqui Mais cedo É que eu não posso ficar sem É que eu não posso ficar sem Só teu gosto que mata a minha fome Coração tem na testa Seu nome eu amo Quando você vem E deixa assombrando o sorriso Na saudade você tá sumiço É que eu não posso ficar sem Só teu gosto que mata a minha fome Coração tem na testa Seu nome eu amo Quando você vem E deixa assombrando o sorriso Na saudade você tá sumiço É que eu não posso ficar sem Só beijando você fico bem Eu não me vejo amarrado em um coração Não me vejo chamando alguém de paixão Eu não quero nada no dedo da mão Nem blá 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 declaração Não, não Traumatizei Me deixaram ver Eu chorei Arrumei Outro amorzinho pra sempre Chorei outra vez Por mim Esse assunto morri aqui Mas meu coração viu na gente Coisa que eu não vi Arruma um cantinho aí Pra esse coração teimoso Libera uma rasgadeta Que quando ele gosta Ele é esvaçoso e cheiro Ele gosta com gosto Traumatizei, me deixaram eu, chorei Arrumei, outro amorzinho pra sempre, chorei outra vez Por mim, esse assunto morri aqui Mas meu coração viu na gente coisa que eu não vi Arruma um cantinho aí pra esse coração teimoso Libera umas gavetas e uns cabide Que ele aí passou de ser bebê e de ser bebida a outro Não pisa na bola que quando ele gosta, ele gosta com gosto Arruma um cantinho aí pra esse coração teimoso Libera umas gavetas e uns cabide Que ele aí passou de ser bebê e de ser bebida a outro Não pisa na bola que quando ele gosta, ele gosta com gosto Ele gosta com gosto Não pisa na bola que quando ele gosta, ele gosta com gosto Não pisa na bola que quando ele gosta, ele gosta com gosto E aí parceiro Um, dois, três, dois O que é que é isso, papai É Zé Neto e Cristiano Olha, eu juro que você vê Assim, ó E aí? Tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse barco Afogando a saudade do queiro Gente, alô, juro, você vê assim, ó Bobejando esse copo Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende Maldito sentimento que nunca se acaba Bobejando esse copo Abraçando a garrafa Tolidão é companheira Nesse risco apagando Enquanto cê não há Eu tô largada das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba E aí? Oh, oh, oh Oh, oh, oh A falta de você Bebida não animiza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Raione CD Meu orgulho caiu quando subiu a flor Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Mandando me arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse barco Afogando a saudade do queiro O chifre no asfalto O chifre no asfalto O chifre no asfalto O chifre no asfalto Maldito sentimento Que nunca se acaba E aí? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A falta de você Bebida não animiza Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina É, Júnior CD E aí? Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se majugou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude sair Nessa falta de Alô Itabaiana E parabéns pra você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor Puxa a mão na raiva Não é você Não pude cair nessa falsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Quero ver todo meu chão E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso Vai Dudu! Tô aqui só esperando uma vacilada dele Quase um ano e esse filho da mãe não é Não tem problema, o coração espera Odeio quando ele diz o que eu devia te dizer Mas eu tenho consciência que ele é Perfeito pra você E não dá chance pra eu aparecer Será que do sorriso dela vai sobrar pra mim um pouco? Não é que eu seja doido Mas o amor não tem regras É mesmo louco E eu Com ciúme do que nunca foi meu Com saudade do que não aconteceu E eu Esperando o erro desse cara Rodando murro e ponta de faca Ela tem três corações E nem percebeu Porque ela é o velho meu Será que do sorriso dela vai sobrar pra mim um pouco? E não é que eu seja doido Mas o amor não tem regras Mas é mesmo louco E eu Com ciúme do que nunca foi meu Com saudade do que não aconteceu E eu Esperando o erro desse cara Rodando murro e ponta de faca Ela tem três corações E nem percebeu O que é o velho meu E eu Com ciúme do que nunca foi meu Com saudade do que não aconteceu E eu E eu Esperando o erro desse cara Rodando murro e ponta de faca Ela tem três corações E nem percebeu O teu velho meu Olha só Falei que não chapava chapéu Falei que não chorava Chorei Falei que nem a língua de novo Eu me afoguei Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um gore Eu me afoguei Falei que nem a língua de novo Falei que não chapava chapéu Falei que não chorava Chorei Falei Falei Dimei a língua de novo Outra vez Falei que não ligava Liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história Dava um livro É só beber Que eu esqueço Prometida E se quer um conselho Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um gore Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um gore Eu me afoguei Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um gore Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês Era pra ser um gore Eu me afoguei Essa é forte Hoje é a sexta Mais estranha da minha vida Já passou das oito Eu nem tô quem bebia Eu mudei de celular Pro passado não me achar Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, feijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria Que eu beijaria Mesmo a boca do dia Eu mudei de celular No passado não me achar Da balada tirei meu nome da lixa Eu achei sem procurar Eu achei sem procurar Disse só de provar De coração tendo o rei Uma barinha Que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, peijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem beijou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria Mesmo a boca do dia Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria Mesmo a boca todo dia Obrigado O que cê tá falando aí? Eu não tô conseguindo te ouvir Aqui em cima o som tá muito alto E aí embaixo tá muito lotado Eu já estive em seu lugar Cê vê o que cê tá passando Confesso que prefiro aqui Tô enxergando Vou mandar o garçom descer Pra acabar com o seu barraco A bebida dá mais Cai o bilhete Obrigado Ei, 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 ei Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Depois que cê me lavou Tá até soprando mais dinheiro Quem te viu e quem te viu Achou que tava por cima Vai se afogar no álcool Discutando o seu policial Chora seu poder A Unicb De alto lugar Fica ruim O que cê tá falando aí? Pega a sua bola! Aqui se eu vou sobrar muito alto E aí embaixo tá muito lotado Eu já estive em seu lugar Cê vê o que cê tá passando Confesso que prefiro aqui E tá baiano E cê manda assim, ó Vou mandar o garçom descer Pra acabar com o seu barraco A bebida dá mais Cai o bilhete Obrigado Essa é pra comemorar Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Depois que cê me lavou Essa é pra comemorar E quem te viu e quem te vê Achou que tava por cima Mas te afogar no álcool Discutando o seu policial Essa é pra comemorar Mais um dia de solteiro Mais um dia de solteiro Mais um dia de solteiro Depois que ela me largou Carreteiro Tô bufando Quem te viu e quem te vê Achou que tava por cima Mas te afogar no álcool Escutando o seu policial Gaitaço, gaitaço Essa é pra comemorar Cancela a agenda do fim de semana Hoje o look do dia é pijama Vou ficar com você Tá decidido, ninguém sai da cama Nosso beijo é o melhor programa Vou ficar com você Não preciso de muito Se eu tiver muito desse seu amor Uma cama pequena E um pedacinho do seu cobertor Pra mim já fechou Nosso amor é completo demais E se tudo faltar, tanto faz Se eu tô com você Menos é mais Não importa o lugar, nem a roupa Se o meu peixe der na sua boca Se eu tô com você Menos é mais Menos é mais Menos é mais Se eu tô com você Menos é mais Menos é mais Se eu tô com você Menos é mais Menos é mais Menos é mais Se eu tô com você Menos é mais Menos é mais tailored Menos é mais 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 Porque Watts S TED19 P white O som quase parou de tão sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar Solta a voz, bebê, bebê, bebê Bebê, bebê, bebê Aventado, a academia de velho Lindo demais E numa cadeira de aço e ferro já vai bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Pra chegar eu te ver, esqueci nada, 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 naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata O que? Ai, ai, ai Ai, ai, ai É uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu sonho joga essa lata fora Que que é isso, mano? Show do FM Um mês e quatro dias tentando E ela nada de mim atender Outras loucas foi desencantando Coração quase parou de tão sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar Te esquecer Ei, ei, ei Sentado Ai, ai, ai Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu te ver, esqueci nada, 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 naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata E numa cadeira de aço e ferro já vai bebendo Eu sou o meu sofrimento Achei que eu te ver, esqueci nada, 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 naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai 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 Caçom joga essa lata fora Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Caçom joga essa lata fora Odia jungle Odia jungle Odia jungle Odia jungle Audio 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 Jungle Moria Junko 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 Amém. 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 Amém.